E perto de completar dois meses, desde o início da campanha de vacinação contra a dengue, a vacinação ainda tem sofrido baixa adesão. E isso tem feito que o Estado tome medidas drásticas. O repórter Emerson William tem mais detalhes. Municípios do estado de Mato Grosso do Sul têm feito a devolução de doses da vacina contra a dengue devido à baixa adesão. E a gente quer saber como está a situação aqui no município de Três Lagoas. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Zambuja, que vai falar para a gente sobre este assunto. Humberta, como que está a situação? Tem feito a devolução das doses dessas vacinas? Explica para a gente. Nós aqui de Três Lagoas, assim como todo o Mato Grosso do Sul, nós tivemos sim uma baixa adesão à vacinação contra a dengue. Foi ampliado para o público entre 10 a 14 anos. Inicialmente era só até 10 e 11 anos. Mesmo assim, nós não conseguimos atingir a nossa meta. Então, a gente segue vacinando. Até agora, nós conseguimos vacinar 1.995 jovens na faixa etária, entre 10 a 14. E sim, a gente teve que devolver vacinas para o estado, para que outros estados que não foram contemplados com a vacinação pudessem receber, visto a baixa procura aqui no nosso município. Ainda tem vacina para vencer, nem tem lotes de vacina para vencer até o final do mês. Sim, nós devolvemos 650, mas ficamos ainda com estoque de mil doses para que possam ser administradas como a primeira dose no nosso público aqui. Então, a gente tem até o dia 30, agora de abril, para estar fazendo essas doses, porque é o prazo final de validade deste lote. Então, a gente segue vacinando essas mil doses nas unidades de atenção primária de saúde. Mas aí, chegando até o final desse prazo e não tiver uma adesão, não conseguir completar todas as doses, o que faz? A gente tem que aguardar a recomendação do estado. Por enquanto, a orientação é que se a gente não conseguir fazer essas doses, a gente teria que devolver para o laboratório produtor. A gente vai aguardar até a última semana do mês para ver qual estratégia a gente vai adotar. Se a gente vai devolver a vacina para o estado, para devolver para o laboratório, ou se a gente vai poder liberar para alguma faixa etária diferente da preconizada. Agora, com a aplicação apenas dentro das unidades de saúde, fica mais difícil, até impossível, na verdade, se fazer campanhas, o que poderia aumentar aí este número, né, Humberto? Sim, nós estávamos com estratégias traçadas para fazer vacinação tanto no shopping quanto nas escolas, porque agora com esse programa do estado do aluno imunizado, as unidades estão indo nas escolas, então a gente ia levar a vacina da dengue. Então a gente não pode mais levar a orientação da nota técnica do ministério, a nota 17 de 2024, é para que ela seja feita apenas no ambiente das unidades de saúde. O estado de Mato Grosso do Sul é um estado endêmico para a dengue e neste ano nós estamos aí entre o top 10 de estados com maior risco, com maior alerta para essa doença. Aqui em Três Lagoas nós também temos esse histórico, apesar de este ano estar com uma contaminação bem baixa, mas ainda assim é importante a imunização contra o vírus da dengue, né? Sim, a gente sempre fala que a vacinação, ela é a melhor forma de prevenção. Uma vez imunizado, o indivíduo não vai estar pegando aquela doença ou se vir a adquirir a doença, vai ser uma forma mais branda. O problema da questão da doença, da dengue, além da doença, que você vai ter um problema laboral, não vai conseguir trabalhar, vai ficar uma semana de cama com dor no corpo e febre, tem a questão também dela ter a chance de evoluir para uma forma grave da doença, que é a forma que a gente chama de dengue hemorrágica. Então isso daí gera hospitalização e muitas vezes até o óbito. Então é muito mais fácil você prevenir a doença do que você tratar. É muito mais barato você prevenir a doença do que você tratar. A vacina está disponível gratuitamente pelo SUS, né? Para essa faixa etária. E ao mesmo tempo, se você adquirir a doença, vai ser muito mais caro, tanto para o sistema de saúde como para o próprio indivíduo. E lamentável, a população não está procurando, porque o custo é zero. A vacina está gratuitamente disponível, né? E sempre a gente diz que prevenir é melhor que remediar. Então o remédio, o tratamento da dengue é muito mais complexo do que receber uma dose da vacina e daqui a três meses a segunda dose ficar imunizado contra os quatro sorotipos de vírus. E aqui no município de Três Lagos já teve algum caso de reação? Já foi notado algum caso nesse sentido? Ou os pais podem ficar tranquilos quanto a isso aqui? A vacina contra a dengue, ela é vacina de vírus vivo atenuado. Então, uma vacina de vírus vivo, ela pode sim ter alguns eventos adversos aí que a gente não esperava ou indesejáveis, né? O que aconteceu no Estado, nós tivemos alguns eventos de choque anaflática após a vacinação. Mas aqui no Mato Grosso, aqui na nossa cidade, no município de Três Lagos, não tivemos nenhum evento. Nem de febre, nem de dor no corpo, ninguém voltou reclamando de algum evento. Então, nós não tivemos, dessas 1.995 doses aplicadas em Três Lagos, nós não tivemos nenhum evento adverso pós-vacinal. Certo, Humberto, muito obrigado pelas informações. Então, mais informações a respeito da vacina contra a dengue, você pode procurar também no nosso site, rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.